Estou de volta mais uma vez novamente para falar sobre consciência e informação no trânsito. Só que dessa vez com um público um pouco mais específico. Vamos conversar com quem vive a vida sob duas rodas. Meu nome é Gabriel Caldas. E aí, let's bora? Muita gente vê com um mau olhar essa questão do motociclista, acha que são todos violentos, são todos baderneiros. Mas o que muita gente não sabe é que tem muito motociclista que faz ação social, muito grupo que faz um trabalho bacana. Então, sabendo disso tudo, conta o pessoal de casa, quantos retrovisores você já quebrou? Não, essa ideia é de que... Pelo contrário, no movimento do motociclismo a gente procura... Aí eu já me esqueci o que eu ia falar, pode repetir isso. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque... Nenhum. Mentira! Erdeu a conta, não foi, Anderson? Poucas, poucas. Não retrovisou até agora nenhum, graças a Deus. Nenhum. Não, não tá errado essa produção. Vai dizer que tem gente que não merece. Rapaz, vai de cada consciência de cada um, né? Alguns. O que é mais grave? Você pilotar sem capacete ou alguém te chamar de motoqueiro? Pilotar sem capacete. Pilotar sem capacete, mas é um erro gravíssimo chamar a gente de motoqueiro. Rapaz, as duas são graves. Mas andar sem capacete é difícil. Chamar de motoqueiro também é uma coisa que deixa a gente perplexo. Tô mesmo perplexo. Você desenvolveu um acidente de moto? Já, uma vez. Já morreu alguma vez? Eu caí da moto. Não chegou a morrer? Não, não. Graças a Deus. O senhor já morri? Isso. Pelos meus cálculos, já morri tem mais ou menos, foi no começo do ano 2000. O que significa essa placa aqui, Anderson? Ah, é a pista meio curva. Pista meio curva? Turva. Mas tem algum obstáculo no meio, você tem que desviar. Isso, o nome da placa é algum obstáculo no meio, tem que desviar. Parabéns, você acertou. Realmente, são poucos que acertam. Desvio? Errou! Temos uma segunda chance aqui. A produção acabou de falar que tem a segunda chance pra Sarah acertar. Sarah, você tem a segunda chance pra todo o Brasil. Sarah, você que é a primeira-dama, representa essa placa aqui. Significa o quê? Tempo na tela. Início de pista dupla. Início de pista dupla. Início de pista dupla, acertou! O pessoal de fora tá dando ajuda, os universitários. Pare. Se tirar a carteira, ela vai matar uns três, no mínimo aí. A produção é isso. Alfândega. Ele ainda fala assim, Alfândega? Alfândega, com muita certeza, Anderson pontua aí. Lombadas. O quê? Lombadas, pra quem não... Lombadas, acertou! O que significa isso aqui? Outra, essa foi meio difícil. Outra, você realmente não ajudou. Quebra-mola. Lombada, Lombada. Lombada, você vai dançar. Lombada, é, dançando, Lombada, lá. Dançando, Lombada, é, dançando, Lombada. Sabemos que as maiores vítimas de acidente de trânsito são os motociclistas. As estatísticas estão aí provando. E o Maio Amarelo veio dessa vez para conscientizar esses motociclistas da importância de dirigir com responsabilidade. Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Agradecer especialmente aos nossos apoiadores, a Setop, Barraca da Gávea, Gráfica Tipo 7, Pão Express, Mais Hotel, Villas Comedy. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Mas quem gostou, estou fazendo um show de comédia com o Villas Comedy todos os domingos de maio no Zorro Arena. Ainda sobraram dois domingos, dia 19 e dia 26. O show começa a partir das 19 horas. É um show de stand-up sensacional. Espero você lá. Se beber, não dirija. Tome cuidado. E se beber também, não ligue para sua ex. Boa noite. Boa noite.